E o E-Título, aplicativo com informações sobre o título de eleitor, passou a oferecer novas funcionalidades a partir de agora. Quem precisar realizar pagamentos de alguma multa decorrente de ausência em uma ou mais votações, terá à disposição, além da geração da guia de recolhimento da União, a opção de pagamento via Pix dentro do próprio aplicativo. Outra novidade é a criação de um histórico de justificativas eleitorais contendo os respectivos pleitos em que o eleitor esteve ausente. A medida vai facilitar o esclarecimento de eventuais dúvidas que poderão surgir após a emissão da certidão de quitação eleitoral. Além dessas duas novidades, a impressão do título de eleitor conta agora com a geração do arquivo em formato PDF, que passa também a ser possível dentro do aplicativo. atendendo as pessoas que preferem ter o documento no formato físico.